Eu vou jogar minhas regis Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher-las De almas pro reino de Deus Eu vou jogar minhas regis Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher-las De almas pro reino de Deus Eu vou jogar minhas regis Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher-las De almas pro reino de Deus Eu vou jogar minhas regis Eu vou jogar minhas regis